E não tinha dinheiro, eu vou sentar nessa churrascaria aí, eu vou comer, aguento mais um pouco, eu também, eu vou arriscar, eu vou desistir o que que era, eu quero comer, eu quero comer, eu quero coisa boa. Eu quero comida boa e bebida boa. Aí o homem disse que correu para lá e trazia, eu quero mais, ele comeu até, comeu até, aí diz que os pessoal estavam ali também, tudo comeram e foram saindo e saindo e ele ficou na mesa e começou todo mundo. Aí o dono do hotel do Álvaro, ele disse, mas mulher, a comida quis fazer mal porque comeu muito. Eu vou apresentar para ele. Meu nome é médico. Ei, senhor, mas o senhor comeu, o senhor comeu, não lhe assentou, não acoso, o que, o senhor está doente, o que? Não, o senhor está doente, o senhor agora só pensa aí, não parece que pensa assim, não pensando. Não, eu estou pensando hoje. Eu estou pensando na minha vida. Eu estou pensando na minha vida e na tua. Na tua. Pensando na minha vida e na tua. Mas por que pensar na minha vida? Na minha vida não tem pensado. Eu estou pensando na tua, na minha não. Oito, touro. Não. Um touro de três e meio, tem quatro de touro de meia e as outras são do soberano. Eu pedi comida boa e comida boa e o senhor me deu. E agora, eu estava com fome e não tem dinheiro para pagar. Agora não tem dinheiro para pagar, o senhor vai me cobrar e nós vamos brigar e eu te mato, tu vai para o cemitério e eu vou para a cadeia. Ele já ganhava. Claro, é. Como? Aí o homem disse, não, não tem pra saber. Se é por isso, pode deixar. Não precisa brigar por isso. Como? Deixa. Mas eu quero que tu faça desse jeito. Estou aqui no Maraquias. Para aquele outro lado. O senhor é do Lino Comengola? Porque senão ele vai ficar e vai ser gloriado teu. Tu vai lá e faça para ele lá. Do mesmo jeito que tu fez para mim, tu faça para ele. Senão ele vai te gloriar, Deus. Tu comeu, bebeu e tudo e não me pagou. Ele vai depois dar risada a Deus. Tu vai lá e faça para ele, não precisa me pagar nada. Então espera baixar mais. Aí quando baixou, mais ele aliou para lá. Chegou lá e te ensinou o outro. O que que é? Não, meu Deus, eu quero comer. Eu quero comida boa e bebida boa. E bastou. Ah tá, pode sentar na mesa. Pode sentar. Aí ela serviu lá. Aí ela serviu lá e cai com o belo e feito com o dia lá. Diz que ficou parecido de novo. Aí o homem disse. Ficou com o belo e feito com o do céu. Eu fiz bala dele. Ficou cativo. Cretudo. Ficou. Esse eu crei que ele fez bala com o medo ou o que 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 não me tentou. Eu vou me pedir, eu vou te cair. Pois mano, eu era Baiano. Pois mano, eu estou pensando na minha vida e na tua. Não, mano, a minha não precisa ser operada, pensa na sua, pô. Não, mas é que eu pedi comida boa, vivi nas ruas, e comi bastante, e vivi bastante, e agora não tem dinheiro pra lhe pagar, o senhor vai me cobrar, e nós vamos brigar, e eu já lhe mato, o senhor vai pro quimitério e eu vou pra cadeia. Ele já ganhava. O outro pensa, não, fica tranquilo, não precisa me apagar, não precisa brigar em nada, não precisa me apagar. Mas tu vai lá e faça pra aquele do jeito que tu fez pra mim. Não, após, mano, eu fiz lá pra ele primeiro, e daí ele que mandou eu vir aqui. ... ... ... ... ... ...